Qual é a criança mais absurda da história? De Sola a 10. Cada das crianças e o de Sola a 10 irá homenagear as crianças de todo o Brasil, não é não? Vai dar errado. Eu acho que a intenção era essa. Assim, homenagem já é a gente desse programa até a segunda edição, né? Porque... É, perfeito. Já correu o risco. Sabe o que é o pior? Nemo gostou, mano. Nemo gostou. Já agradeço a galera. Um beijo pra todos pela repercussão, pela receptividade como foi. Vocês fazem... Tudo isso que acontece aqui desde a época lá do Esporte Interativo, vocês que fizeram. Muito obrigado mesmo que foi sensacional. Pô, mano, eu vi esse programa que você é muito comentado. Quero ver qual vai, mano. Tô curioso, só bem sincero. Hoje, nossos chefes falaram, vocês podem xingar quantas crianças vocês quiserem. E é isso que nós vamos fazer hoje, xingar criança e adolescente. Ai, meu Deus. Já não basta torcer pra adolescente cair na Olimpíada do Japão? E isso é um argumento que vai ser usado hoje, né? Ah, é, vai ser. Esse vai ser usado. Bota a vinhetinha, vinhetinha. VSR falou de torcida pra adolescente cair em Olimpíada. Eu acho que é o tipo da coisa assim, torcer pra adolescente, criança cair, rir de criança que cai, eu acho que já tira pontos. Sabe quando o cara lá em cima começa a fazer a tua pontuação? Vai entrar aqui ou não vai entrar aqui? Você já vai pra zona de rebaixamento na hora de subir, entendeu? Já é complicado. Cara, tem um Instagram chamado Kids Getting Hurt, que é tipo criança se machucando, em que pais, tudo sem querer, tá? Só um acidente, pequeno acidente. Mandam um vídeo dos filhos caindo em casa, batendo a cabeça. Só que tipo assim, eu tenho um problema que eu acho muito engraçado. Eu gargalho. Uma frequência impressionante. Mas isso começou, isso começou muito antes da internet, no vídeo cacetada do Faustão. Faustão. Exatamente. É, o meu medo, o meu medo é que nessa era da viralização, algum pai, e eu espero que não façam isso, provoquem assim, facilitem o acidente, a queda, pra gerar um vídeo. Pô, não pode, aí não pode, aí não pode. Uma parada que eu fico de cara com isso. Tá, câmera aqui, que é que deu uma diminuída, né? Aí a criança caiu completamente torta, fodida. O pai continua filmando, ele não vai acudir. Isso eu acho fantástico, pô. É, eu não sei se o que facilita, mas tipo assim, tem um pai e uma mãe aqui, né? Aí eles ficam vendo assim, cara, essa criança, meu, tá indo em direção ao skate, caralho, eu vou filmar essa porra. Em vez de falar, ele não vai. Pelo menos os vídeos... Filho, pelo amor de Deus. E tem também os casais, e eu posso falar do casal que eu integro, que um dos dois acorde, o outro dá risada. Lá em casa é assim, sim. A Carolina se estreta. Não, não, eu sempre vou no socorro. E a Paola tá se passando mal de... Paola é tua filha, mas ela não consegue, assim, é mais forte que ela. É mais forte que ela. Ela se escandalha, se não for nada grave. Eu já vi acontecer, e eu já vi acontecer, e é verdade. É, você já presenciou. Cara, vamos começar na onda alfabética, como gosta... Ah, essa lista aqui é doideira, hein? O Andy, que era o dono... Uma onda alfabética analisada e aprovada? Analisada, checada, conferida. Completamente equivocada. É tão fácil, hoje tem os programinhas no computador que fazem esse, né? Não, mas o pseudo fugiu das coisas. Mas o pseudo, ele é a moda antiga. O Andy era o dono do Woody, daquele monte de brinquedo lá do Toy Story. Tem um grande problema, né? Ah, o Andy é meu peru, pô. Cara, eu viajei, já comecei... Já comecei jazaralhando. Bom, respeito, eu respeito o Andy. Existe, porque essa criança é irresponsável. Ué? Porque ela perde os brinquedos dela. Porque o Woody e o Buzz... Caralho, eu sou ponto, hein? Não, mas a criança aqui não perde os brinquedos. Gente, mas tudo bem, a gente tá falando de criança ali que salvou o mundo. Essa criança, ela perdeu os brinquedos dela. Pô, a Andy... Mano, não existe o Andy estar numa discussão com essa rapaziada aqui, cara. Pô, a gente tá aqui com o Dadinho, pô. A gente tá aqui com o Justin Bieber, o Cirilo, pô. Pô, a de Andy, gente. E no último filme... Eu era um irresponsável. A criança é irresponsável. E no último filme, aqui vai ter que dar spoiler. Pô, eu não tava preparado. Eu não tava preparado. Eu não tava preparado. Eu não tava preparado. É, e no terceiro filme, ele dá os brinquedos, pô. Pô, mas ele tá com a faculdade. Ele odeia aqueles brinquedos. Tá errado. Falou merda aqui agora. Pô, que isso? Ele tava indo bem e escalonou de uma forma que falou merda aqui agora. Onde que ele odeia o brinquedo, cara? Ele pega o brinquedo sem chamar de irresponsável. Ele pega o brinquedo e irresponsável. Tá se fazendo de pão. Porra, o brinquedo andava. O brinquedo entrava no carro. O brinquedo se escondia dentro de caixa. O brinquedo voava de avião. Porra, o teu brinquedo tu deixa parado e ele fica parado lá, cara. É muito diferente, mano. Criam! Aí também... Mas aí o senhor foi mal. Ele doar o brinquedo depois da vida adolescente é bonito. É um bom ponto. Eu sou quanto esse moleque? Três? É, é dois ou três? Tá, mas a nota é o quê? É pelo desleixo com os brinquedos ou porque ele era um zero na esquerda? Ah, eu não gosto dele. Ah, ele é um zero na esquerda. Ele é um nada. Ele é um grande nada. Tá bom, tá bom. Cara, uma rejeição assim gratuita. O pobre Andy. Eu sou caro. Não, pra mim é nota cinco. Pra mim é nota cinco. Tá, começou com... É o cara do bem e terminou com... Eu odeio esse imbecil. É, vocês destruíram o cara. Tá, vota ele na nota dois. E é da concorrência. Também não vou ficar. Ah, tem isso aí. É da concorrência, é verdade. Então é verdade, é nota dois. A próxima aí não é da concorrência, né? Essa é nossa. Essa é nossa, inclusive tem que... Dois? Não, não, não. Pra dez? Dois? Eu ia colocar a nota cinco. Pô, colocaram a nota dois. Já, direto? Pra dez não. Gente, só porque é nossa? É spoiler. Não, porque tem outras coisas nossas aí também. Gente, tem poucas dessas crianças aí. Muitas crianças legais, maravilhosas, fantásticas. Mas poucas salvaram o mundo, pô. Mas eu não sei do que se trata. Tamo junto. Tamo junto, certeza? Mas eu e você aqui, hein? Pô, tô com ele aqui. Eu tô com ele aqui, pô. Tô com ele aqui, pô. Que isso, cara? Ah, tu não assistiu Game of Thrones? Não assisti Game of Thrones. Aí, assim... Então você tá errado. Gente, eu tenho certeza que é uma série espetacular. Não tenho dúvida. Uma produção impecável. Não tenho dúvida. Vai assinar a HBO Max pra ver e tudo. Nossa, eu assinei pra isso. Acabou que não tive tempo. Eu acho ela fantástica. Mas pra dez... Pô, ela é muito foda. Ela é muito foda. Botar dez aqui, já acaba o vídeo. Já acaba o vídeo. Porra, personagem de Game of Thrones com nota dez e personagem de Toy Story com nota dois. Podia ser até o vilão, o urso, filha da puta, que eu já ia ficar puto. Pô, que isso, cara? Se colocar um personagem de Game of Thrones em dez aqui, vai ter que colocar o Dadinho em onze. Tá bom? E ela... E ela mata lá o cara do gelo lá, num golpe de quase ilusionismo ali. Ela é pica, pô. Então, assim, ela é bem pica mesmo. Por isso que eu não vejo essas merda. Na moral, se eu tô vendo uma série assim, com toda... Uma série maravilhosa. Agora, se eu tô vendo uma série... Pô. Tô com ele aqui, mano. Eu não queria estar com ele aqui, mas eu tô com ele aqui, cara. Ela é bem pica mesmo. Essas merda, na moral, se eu tô vendo uma série assim, com toda... Uma série maravilhosa. Agora, se eu tô vendo uma série. Aí, tipo assim, dado momento, a mulher que ia revelar, troca de rosto, vira ninja. Eu falei, ah, rapaziada, pra mim já deu, acabou. É muita mentirada, né? É, personagem de maior trabalho. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa, tá ligado? Tá, pode ser muito aí, já que muita gente não viu. É, pode ser muito. Pode ser muito. Tá. É a segunda melhor série da história. Sucesso. Eu acho que vem a CR e eu vou ficar um pouquinho mais à vontade pra falar do Balão Mágico. Balão Mágico, que era um... Pegou um pouquinho. Não, tudo chegou. Na minha época, né? Ah. Eu me vi hoje do Balão Mágico, né? Jairzinho, Simoni e tudo mais. E foi... E era uma época pré-internet. E era uma coisa... Perguntar pros meus amigos o que é um Balão Mágico, eles falam assim, vou buscar pra você. E volta, daqui a pouco. Uma maluquice fantástica de venda de disco, de show, de... Eu me lembro que o meu pai, ele trabalhava numa empresa multinacional e a empresa multinacional sempre fazia festa de fim de ano e levava a pessoa... Uma vez levou o Balão Mágico, foi uma maluquice na festa, assim. Então é uma coisa... Eu tô uma dúvida aqui, uma dúvida aqui de uma pessoa que é muito mais nova que isso. Tudo que eu sei de Balão Mágico é aquela porra daquela música que eu... Gente, é um saco já. Era isso que eu ia falar. Tem festa de criança hoje, de criança que nem sonho o que é que é o Balão Mágico, que essa música toca. Essa música toca. Essa música toca. É, então, mas aí era um grupo que tinha várias músicas. É, era um grupo que tinha várias músicas. Tinha Simoni, o Jairzinho, que era filho do Jair Rodrigues, que é filho do... Foi filho do Jair Rodrigues, que já faleceu, já faleceu. A carreira deles não se sustentou, né? É, quando eles se separaram, né? Eles se separaram, cada um foi fazer uma coisa, não se sustentou muito. Acho que a Simoni fez um pouco mais de sucesso. A Simoni fez um pouco mais, depois começou a fazer sucesso no mundo mais da celebridade de segunda prateleira, terceira prateleira. Mas fez um grande sucesso. Você tá amargo, Alas. Só tem um sucesso, já. Pô, mas é marcado, né? Não, é que tá parecendo um episódio de choque de cultura, mano. É, tem muitas, muitas. O Balão Mágico, beleza. Eu acho que cabe uma nota 6 ali. Mas claramente, porra, fudeu a cabeça desses adultos, entendeu? Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Eram crianças prodígios, quando cresce e vira um adulto normal, parece com adulto fracassado. A informação do Piseu, da Glória Groove, o Daniel, era do Balão Mágico. Ela fez parte de uma formação no início dos anos 2000, já era uma formação diferente. Do Balão Mágico. Todos eles ali tiveram alguns problemas, acho que um 6 tá de bom tamanho. Glória Groove tem vários trabalhos como dubladora também. Ela dublou o Aladim, inclusive. Pô, ela é gênia, tá maluco. Gênia. Bruna Marquezine não é a Bruna Marquezine agora. É óbvio, viu, porra. Puta, Bruna Marquezine... Estrela de Biseiro, Besouro Azul. Isso. Bruna Marquezine, eu também vi a Bruna Marquezine fazendo trabalhos na TV criança. Qual foi? Eu não me lembro muito. A Salete, né? É. Eu lembro da Salete. Ela era cega, ela era cega. É, pô. Ela era braba, pô. Ela era braba. E ela fez fama criança e depois já mais velha também. 6. Mas é que eu acho que a Bruna Marquezine, ela vira a Bruna Marquezine e fala assim, pô, ela é braba quando ela já era maior de idade. Não. Ela já era braba quando ela era criança já. Ela era braba quando era criança e se concretizou braba depois que ficou mais velha também. Eu colocaria 6 ali. Eu não lembro dessa atuação dela enquanto criança. Que isso? Então assim, eu não lembro. Qual era a novela? Eu não sei se eu vi. Nem sei de cabeça. Sei lá. Eu não me lembro. Mas a Salete, ela fica perdida no meio do trânsito chorando. Cadê mamãe? Cadê mamãe? Não, já era braba, pô. 6. 6 aqui, pô. Que isso, gente? Mulheres apaixonadas. Ela tem um comercial que ela faz também na época de infância. Ela criança também tem um comercial. Eu acho que vai lembrar do comercial que ela fez. Que o pai dela que é caminhoneiro, aí sofre um acidente. Tem, cara. Olha só, se fode, hein? Tem duas regras. Todas as notas têm que ser preenchidas e só pode 1-0 e 1-10. Ela fez muito sucesso, cara, com a atriz infantil. Fez muito sucesso na época. Muito, muito. Mas menos que o balão mais. Acho que sim. Ela criança e... Então ela tem que estar... Ela adulta, assim. Mas eu tô com o Vitor, né? Ela fica atrás do balão mais. Ela fica atrás do... Nota 5 ali. É 5. Nota 5. 6. E o... Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Que, aliás, ele era... Ele era o catiço na Terra, irmão. E eu acho que é um ponto, cara, porque eu acho que tem que ser valorizado que ele é uma criança com interpretação para adultos. É. Que é muito mais complexo. Com certeza. E é uma criança que você fala assim, cara, tô com medo dessa porra aqui, um moleque sanguinário, boladão, paranã. Então, assim, é um nível de interpretação, um personagem complexo. É uma criança que tinha que projetar o medo que o personagem dele daria 10 anos depois. Não, e ele dá medo. Exatamente. Esse moleque dá medo, pô. Pô, pra mim é 7. Nossa relação durou... Nossa relação durou muito pouco. Minha relação, com certeza, durou muito pouco, cara. É isso. Então, eu tava pensando nisso aqui. Isso aqui é papo de nota 7. Pô, senão 8, mano. Porque, tipo assim, ainda ficou famoso com a frase do... Ah, é porque não é dele, né? É, não é dele. Caralho, é do... É, é verdade. Então, beleza. Então, não é. Pô, mas então, mas a cena mais famosa da Cidade de Deus é essa criança, é esse take dele com a arma pra baixo, assim. A cena da Cidade de Deus é essa, assim, pra mim. Caralho, mas assim, se pá o Dadinho matou mais gente que a Arya. Aí, meu peru, cara. Pô, vocês não tão percebendo o que vocês tão fazendo, não, cara. Pô, que síndrome de virarata. Vai tomar no cú, mano. Pô, os caras tão tirando o Dadinho pra merda, cara. Matou gente, filho. Isso, sem mudar de rosto. Isso, sem mudar de... Cara, e a Arya... Eu sou Dadinho, eu sou Dadinho. Então, mas a Arya com uma motivação muito diferente. Pega na minha motivação aqui, cara. Que porra é essa, cara? Que cês tão colocando uma Arya na frente de Dadinho, gente. Que que é isso, cara? Ah, não é possível, mano. Esse bagulho é muito triste, viado. Como é que elas tão botando a arma? Esse bagulho me entristece, tá ligado? A real é essa. Esse bagulho me entristece, mano. A Arya salvou o mundo. É, com o objetivo de salvar o mundo. Porque a Arya era vingativa pra caralho. Ela matou um monte de gente que não precisava também. Ela matou porque tinham matado a família dela. Mas, em compensação, se a Arya não vai lá, isso aqui tá tudo congelado. Isso aqui era tudo gelo, né? Nessa aí tu me pegou, porque eu sou calou. Essa aqui era gelo pra cacete. Eu sou mais calou do que frio. Então, nessa aí tu me pegou no argumento. Vocês não querem ir com os dois na nota 8, então? Eu, vamos de 8, 8, 8, 8. Tá bom. Eu acho que vai faltar pra nota 8 ali. Aliás, porra, rapidão. Tô puto, tá? Já tô em discordância. Tô em discordância, tá bom? Porque pra mim, o Dadinho é ou 10, só que aí tem o problema de gastar a posição, né? Porque, como a gente disse, tem que preencher todos os números. E no 0 e no 10 só pode ter uma pessoa. E aí, talvez, por esse motivo, eu conseguiria entender uma interpretação que fizesse o Dadinho não ser o 10. Não ser o 10, é 9 no automático. Porra, eles iam colocar o Dadinho no 7 pra ficar com essa porra de Arya aí no 8, mano. Porra, aí eu fico bolado, mano. Pô, é uma das grandes atuações da história do cinema brasileiro. Agora, o que vocês inventaram de botar Dom Pedro II aí? Olha só. Fala, fala. Já fiquei bolado, amigo. Eu tenho um olhar aqui. Já fiquei bolado. Perdido. Eu também. Com Dom Pedro II. Eu sou anti-Dom Pedro II. Também. Eu não gosto, sou contra. Vamos ser sincero. O cara era um playboy que ficou... Porra, entendeu com a parada? Porra, eu até eu, tá ligado? Ele era... Tem 10 anos. Ele era o farpador e era o Dom Pedro I. O primeiro que era o farpador, que passava a ser o geral. É isso, né? Mas ele vira um grande... É nepotismo, né? Bota o meu filho aí pra fazer essa guerra. Não, pô, mas nepotismo numa coisa de império é baseado no nepotismo, pô. Exatamente. E ainda tem outro ponto. Hoje nós somos o quê? Hoje nós somos a república. Ele é um herdeiro incompetente. É zero, porra. O Dom Pedro é um herdeiro incompetente. Não, eu acho que não é zero, não. É zero, pô. É zero. Eu tô de sacanagem. Se o Dom Pedro for parar no zero aqui, eu já perdi o fio da meada, tá? Mas se ele for parar no zero aqui, filho... Eu sou contra. Ah, sim, mas em compensação... Porque assim, ah, ele foi imperador com menos de 15 e tal, mas assim, qual é o... Tem grande mérito pra isso? É um negócio herdado. Mas é, mas no final, os grandes historiadores dizem que o período do Dom Pedro II foi o período de maior evolução do Brasil enquanto nação independente. Tem gente que fala isso de 64 pra frente também, tá? Tem que ter uma cuidado. Como do Brasil independente. Então assim, isso tem um ponto aí. Mas eu acho que zero não. Eu acho que o zero vai vir daqui a pouco. Muito bom. Eu acho que tem que ser nota 1. É, vocês podem jogar na 1 e aí depois a gente vê se... Tá, tá bom. Perfeito. Uma merda. Sete. É porque eu não ia botar essa mulher aqui, tá ligado? Sete. Mais foda que o Balão Mágico e menos foda que o Dadinho. Três no máximo? Que isso? Endic fazendo gol de bicicleta no meio campo aí, a gente comendo terra e vocês falaram que o Endic é três, cara. Vocês estão de sacanagem, mano. Estão vendidos por um negócio que pode chegar a 72 milhões de euros. Pro maior clube do mundo. Pro maior clube do mundo. Isso é sacanagem, pô. Ah, não. Eu tô me revoltando. E ele joga entre os profissionais desde 16 anos. Ele vai chegar lá, se ele vai ganhar cinco champions, se ele vai ser o melhor do mundo, três bolas de... Ele jogava no sub-20 com 14 anos de idade. O moleque saiu no sub-15 do Palmeiras pra ser vendido do jeito que foi pro Real Madrid. Obrigado. Dito isso, eu acho que a gente ainda... Eu vou sugerir uma nota 5 pra ele. Suave. Suave. Eu falei sete ou cinco. Tá tranquilo. Junto com o Bruno Marquezine. O Bruno Marquezine era foda. Tá bom. Porque a gente não tem muito... Ele ainda tem muita coisa pra vida. Mas nós estamos falando do agora. Mas é o agora. Esse argumento aí também não faz sentido. Do agora não, né? O que já passou. Então, mas o agora... Ele jogou pra caramba na base do Palmeiras e foi vendido pro Real Madrid antes de chegar no profissional. Esse voto tem que ser justamente agora, porque depois não pode entrar em consideração. É isso. Só que tem um ponto, né? Quais são as grandes coisas que vão te defender? A Arya derrotou o Rei da Noite. Porra, que... Mano, quem dera o Rei da Noite tivesse derrotado ela, mano? Pra gente não estar nesse debate aqui, cara. O Harry Potter matou o Voldemort. O Michael Jackson fez um monte de música aí pra Bilba. O Hendrik não tem... O Michael Jackson vai ter que chegar no debate. Calma. O Michael Jackson a gente vai ter que chegar nesse debate, mano. um título ainda pra ele. Se ganhar a Libertadores, se ganhar essa Libertadores, ele é forte. É, nesse momento, como a gente tá valendo agora, a gente pode pegar o primeiro ano dele de profissional no Palmeiras, que até agora, né? É difícil. Pô, tu derrotar o Voldemort é muito forte. Os primeiros 12 meses. O que que é maior? Tu ganhar a Libertadores ou matar o Voldemort? Ah, eu acho que entre Fluminense e Voldemort, o vilão maior é o Fluminense. Cara, eu acho que o Hendrik é nota 5. Tô com ver essa aí nessa aí. Pra mim é mais. Mas tudo bem. Gente, eu coloco... Harry Potter, aí tem nota alta, não? Tem nota alta. Agora, muita gente... Pô, pra mim tem nota muito alta. Fala. Pra mim tem alta também. Olha que eu só vi o primeiro filme. Eu também acho muito alta. Mas tem muita gente que... Isso são teorias importantes que diz que o Harry Potter, ele tem ali um meio que... No lugar certo, na hora certa. O maior amigo dele é o roteiro, né? É, então. Tem muita coisa ali. Por exemplo, o primeiro... O Dumbledore. Vai ganhar! O Dumbledore é foda-se. É, o primeiro... O maior poder dele é o roteiro. É, a mulher que escreveu. É, então assim... O segundo filme, por exemplo, ele tá perdidaço lá e a Fênix traz a espada. Então ele tá meio que ajudado ali pela conjuntura. É uma maneira de argumentação que faz lá o seu sentido, tá ligado? Mas é complicado também, mano. Que realmente, quando ele precisa mesmo agir, ele... Por exemplo, no... Quando ele precisa agir mesmo é no último filme, que é o filme que termina com ele precisando morrer pra poder ganhar o negócio. Mas acho que 9 é o 10, não. Mas dá pra 9, não dá? Dá pra ser 9. Dá pra ser 9. Eu, pra mim... É, vai brigar pelo 10 ali. Vai brigar. O cara, ele consegue atingir um ápice muito cedo. Lembrando o quê? Mataram o pai e a mãe do cara. Foda-se. Entendeu qual é a parada? Então, esse argumento aí, esse argumento aí, certezas, que tu usaste muito bem... Por exemplo, o Harry Potter, primeiro ele derrota o Voldemort, ele era um bebê de um ano, ele não sabia o que ele tava fazendo. Ele derrotou lá. Mas derrotou, é. E aí depois, ele precisa morrer pra ganhar lá, porque é do caralho. O cara se sacrificar do caralho. Só que a Arya é a mesma coisa. Destruíram a família dela, ela voltou matando geral. Ela vê o pai e a diferença. Ela sabia o que ela tava fazendo. É outro peso. É outro peso, mano. Caralho. Ela sabia o que ela tava fazendo. Mas, tipo assim, você vai perguntar pro mundo todo... Ah, mas os dois são nossos foda-se, então... Porra, gente, o Harry Potter é muito maior. Acho que pro futuro aí, não sei. É tipo assim, como se a Arya fosse, cara, tipo assim, ela foi campeã da Copa do Brasil. O Harry Potter foi campeão da Champions. Não, é verdade. É isso que eu tô falando. A gente não assistiu. Por que não chegam os pés? O fato de eu não assistir, tá tudo bem, não... Tipo assim, são raros os momentos que eu falo assim, porra, devia ter assistido, fiquei boiando nessa discussão. Não vem, então... Tá bom, pode ser nove aí, mano. Vocês jogam no nove, seguram pro dez, botam os dois na mesma nota. O que vocês querem fazer? Pra mim é nove, vai. É nove, eu também. Nove aí. Então a Arya ficou atrás. Dançou a Arya. Vamos ver no debate do Jean Xera. Pra mim ele vai ficar abaixo desse, é óbvio, tá? Abaixo desse, é óbvio. Mas ele vai ser muito mais bem quisto do que, pô, o zero que... Pô, tem gente falando de Jean Xera zero. Eu tenho certeza que não vai ser. E se for, é erro crasso. Se Jean Xera parar no zero, é erro crasso, tá bom? Jean Xera. Com todo carinho, é o meu zero. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Que zero Jean Xera, cara. Pô, não dá pro Jean Xera ser pior. Não dá, não dá. Não tem como, não tem mundo que seja zero. Não tem mundo que o Jean Xera seja zero aqui. Jean Xera. Pô, desculpa, o Dom Pedro é pior. O Jean Xera tem um talento, ele jogava a bola. O Dom Pedro era um herdeiro de merda, pô. Simples assim. Ele deu errado, ele se machucou, não foi porque ele quis. ele, pô, tem um... Não machucou, não. Não machucou, não. Não machucou, não. Não, teve lesão, pô. Ele teve lesão. Mas depois que já não tinha dado certo. O Jean Xera foi apresentado para... Jean Xera, tô contigo até o final, irmão. O Jean Xera foi apresentado para uma criança extremamente prodígio e aí quando você vai desenvolvendo, tu fala, cara, eu sou um adulto extremamente comum e me fudeu. Mas esse é o problema, mas essa é a questão, certeza. Ele já foi comum ainda no período de criança. O um tá bom, mas também Jean Xera, não tem como, mano. Eu mantenho o meu zero lá que eu falei lá no início. Mas vambora. Pra mim o Jean Xera fica na frente com o Pedro. Eu falei. Eu acho, eu acho que o pai do Jean Xera tem dedo na carreira podre dele. Ele, ele, ele faz a cabeça do moleque. E tem mesmo. E no vídeo do Cartolouco isso é comentado. Jean Paulo do carrossel da versão brasileira, né? Aqui é perigoso pra caralho. Aqui é perigoso pra caralho. E vou gravar aqui, tá? Se der nota baixa é vira latismo. É o ator. Eu, assim, o que, eu fiquei, me marcou muito a versão mexicana do carrossel que passou no SBT quando eu era molequinho. Não vi. Era o negócio, eu vi pouco do carrossel brasileiro porque eu já tava burro, velho. O carrossel mexicano, sacanagem. Pô, o Serino tem uma questão que é, pô, ele foi iludido pela Larissa Manoela ali durante a novela inteira, cara. que era a Maria Joaquim. Ele é um mais foda, tá? Isso é muito grave, assim. A Larissa Manoela, a gente vai falar dela depois, vai perder pontos por causa disso. Mas, pô, o Serino é muito, é muito, é muito carismático. Certeza, já tá passando mal. O que que é? Peraí, peraí, peraí. O que que é? É o Serino ou é o João Paulo? Então, aqui complicou. Pô, é complicado, mano. Eles tinham que decidir uma linha. Ali era pra colocar DG, se for por essa. Entendeu? complicou. Aqui chegou a bifurcação que a gente não sabe quem tava lá mais. O Wallace quer tirar ponto da Maria Joaquim. É, exatamente. Tá confuso. Porque assim, é o pessoal. Tá misturando o CNP, isso aqui, isso aqui é muito mérito do Jean Paulo, tá? Porque o personagem é tão marcante, a interpretação é tão boa. Perfeito. E da Larissa Manoela também. Então, manda a quarta pro nosso Jean Paulo. Vamos com o manda a quarta. Caralho, ele tá abaixo do Endre, que não tem jeito. Porque o moleque é bom ator hoje, cara. O Jimbo é que tá aí na quarta. Vai se fuder, eu tô revoltado. Isso aqui, mano. Tem que acabar. Segundo episódio, tem que acabar. O Henrique pode ser campeão em cima do Flu, né? Então, pode. É, bom. No momento que nós estamos gravando, o Palmeiras ainda tá vivo na Libertadores. A galera tá assistindo, pode ser que a final seja Flu e Boca. Caralho, pelo menos. Tá gravando horas antes de Palmeiras e Boca. De Palmeiras e Boca. Meu Deus. volta quatro ali pro Jean Paulo, acho que vai... Pô, se o Henrique mete dois gols hoje, ele subia pro oito, mano. Vai se fuder. Eu tô com medo do que eles vão fazer com o meu Jason Bieber aqui. Ele, ele... Cara, ele é muito grande. Ele gera debates acalorados, ele tem várias questões da vida pessoal que ele tenta resolver e tal, mas como artista, pô, esse cara é muito grande, que é o Jason Bieber. Não, e como artista na época de criança. Hoje ele tem quantos anos? Hoje ele já é um... Deixa eu ver. É, mas quando ele era criança, ele foi um fenômeno absurdo. Hoje ele tá com vinte e nove. Vinte e nove. Então, caraca, o Jason Bieber já tem trinta anos, irmão. Dia primeiro de março. Eu ia dizer que ele ia ter vinte e três, vinte e dois. Cara, ele já tá anos, né? Ele já tá com trinta. Olha o tempo que de estrada que ele já tem. Cara, ele como artista era um negócio de maluco. O Jason Bieber é um gênio. É um gênio. Pô, por favor, mano. Por favor, mano. Eu tô ficando muito triste já, mano, com essa porra aqui. De uma época ali de já... Início ali, de consolidação de internet, o que ele fez, assim, era brincadeira, né? É, o álbum dele que estoura é um negócio, pô, assim, é sucesso no mundo todo e as músicas ainda são consumidas hoje, não é um negócio que ficou marcado. É, exatamente. É aquele com o Baby, né? As rádios aqui de São Paulo tocam Jason Bieber todo dia, pô. Tocam pop hits e tal. Todo dia. Esse último álbum dele não teve muito sucesso. Eu sou Belieber, né? Eu gosto muito do cara. Eu sou... Eu gosto do cara também. Esse último álbum dele tiveram dois sucessos ali, que foi YAM e... É uma do Malibu aí, caralho. Jason Bieber, infelizmente, né? Até por questões psicológicas, de se preservar mais e tal, porra, não tá nem um pouco focado em pegar top, sei lá o quê, das paradas musicais, né? Vamos admitir? Pô, eu acho que até mais, mano. Eu ia falar oito ou nove. Eu acho que até mais, porque, pô, por exemplo, a gente vai analisar, por exemplo, Michael Jackson daqui a pouco, que é mais ou menos na mesma seara da música. Mas, pô, o recorde de maior número de semanas seguidas na Billboard... Entrega pra gente. É do Justin Bieber. Não é do Michael Jackson. São setenta semanas seguidas. Como talento, como talento, como artista, como lenda, ele vai ficar atrás do Michael Jackson. Se a gente puser o Justin Bieber no nove, vai dar ruim quando chegar no Michael Jackson. Por enquanto é nove, pra mim, Justin Bieber. Não tem como ser abaixo disso, mano. Não, mas vai cair. Pra mim é... Assim, eu sou... De novo, eu sou o Bieber, mas eu não consigo colocar o Justin Bieber do lado do Harry Potter. Não dá pra mim. Porra, aí tu vai conseguir colocar do lado da Arya, Stark. Então, a gente vai ter que descer o dadinho, eu acho. E eu acho que... O dadinho, né? Desce o dadinho pro sete pontos de Justin Bieber no oito. Acabou, tá bom. Vai de ralo, meu. Um abraço pro dadinho, só porque ele é maquiavélico. Tá. Larissa Manoela, a gente... Assim, dá pra dizer que a Larissa Manoela foi a nossa Bruna Marquezine dos tempos atuais, assim. Ah, pode ser. O que foi a Bruna Marquezine quando criança foi a Larissa Manoela. E tem um ponto que você falou de audiência que a Larissa Manoela, ela rompeu a bolha. Isso tudo sem comer um milho na praia, né? Era assim, caralho. Subnutrida, com uma mesada de 50 reais. Porra, é monstra. Quem sofreu mais com adultos? Harry Potter com Valdemora ou a Larissa Manoela? Rapaziada. Gentezinha. Pô, nada a ver meter essa... Caralho. E a Larissa Manoela porque o Valdemora não era pai. Exatamente. O Valdemora não era pai, não é? O Valdemora do minuto 1 ao minuto 90 de jogo, ele disse sou teu inimigo. Não tem trairagem. Não tem trairagem. Ele é muito pica, porra. É 9. É 9 pro Manoela. É 9. Eu entendo. É 9 pro Manoela. É 9 pro Manoela. Eu entendo que ela foi 7, 7. Ela foi corajosa e assim, a gente não... Pra tomar algum partido nessa história, a gente não... O que eu mais temi aconteceu. Eles rebotaram a Larissa Manoela junto com o Dadinho. Pô, mano. Eu já... Eu vou ficar quieto até o final. Sabe, a... Cara, McCulley Calky, esse cara... É. É foda. Esse cara foi gigante. O que aconteceu com ele depois e o que aconteceu com ele depois não é relevante pra essa análise. É. É ele criança aqui. Ele criança, né? É, esqueceram de mim. Talvez o que aconteceu tenha nascedor nessa época, mas pô, cara, mas o Esqueceram de Mim, o outro filme lá do Primeiro Amor lá, o filme que ele faz de malvado, que ele ainda é criança, que eu não me lembro qual é, pô, é brincadeira. É brincadeira. O Esqueceram de Mim, outro dia eu fui fazer uma viagem do Rio, do São Paulo pro Rio com a minha filha de ônibus. E aí, antes ela falou, pai, vamos, baixa um filme aí no tablet pra gente ver, não sei o quê. Aí eu falei, você já viu Esqueceram de Mim? Ela falou que não, não tinha visto. Eu baixei Esqueceram de Mim. A gente foi rindo. Era rindo do início ao fim mesmo. Macaulay Culkin é nove. Cara, o Macaulay Culkin é maior que a Larissa Manoela. É maior, é maior que talvez o Justin Bieber. Mas não sei se é maior que o Justin Bieber. É, talvez ele seja menor que o Justin Bieber mesmo. Tá, mas dá pra ficar no oito, dá pra botar no sete e jogar a Larissa Manoela pro seis. A área vai cair. Jogar a Larissa Manoela pro seis, colocar o Macaulay Culkin em oito e a Maisinha na nota sete. Cara, a Maisa... A Marissa Manoela pro seis, Macaulay Culkin pro oito e a Maisa pro sete. Ah, a Maisa vem antes da Larissa Manoela. Então aqui, tudo bem. A Maisa, quando ela começou a apresentar o programa do SBT, ela parecia, porra, o Justin Bieber Santos, porra. É absurda, a desenvoltura, a capacidade de argumentar. Porra, ela atendia a ligação, botava os moleques pra jogar um joguinho lá e ela atendia que era jeito de velho. Peraí, então, a Maulica, a Macaulay Culkin foi pra oito. Pra mim, ó, é a Marissa do seis, Maizinha do sete e a Macaulay Culkin foi pro oito. Eu decidi o dadinho. Pode ser. Eu não consigo colocar a Maisa... Pra mim, ela tá emparelhada com a Larissa Manoela. Maisa maior que Larissa Manoela. Porra, gente. Isso aqui não é nem pra ser debatido, pô. Isso aqui não é nem pra ser debatido, mano. Maisa maior que Larissa Manoela. Acho que a Maisa é maior, mano. Claro que é isso, mano. É, então, ó, desce o dadinho, desce a área e bota Macaulay Culkin. Ela foi um talento infantil maior do que a Larissa Manoela. Desceu a área! Desce mais! Desce mais! Desce mais! Porra! Macaulay Culkin no oito. Macaulay Culkin no oito. E Maiza no sete. Desceu o dadinho! Dadinho e Balão Mágico tão juntos, cara. Tá, eu colocaria a Maiza à frente da Larissa, mas... É isso, é a maioria que determina. A Mel Maia, a gente lembra muito o dia da Avenida Brasil. Mano, tô muito curioso. Tô muito curioso. Que ela faz a Rita na infância. Ela faz a primeira fase da Rita. Depois sumiu, né? Não teve nada disso dela depois, né? É, não me lembro. eu não sei como é que... Ela é coisa ainda, né? Ela é atriz, ela é atriz. É, mas se você for pegar, assim, no período da infância, comparando com outros brasileiros aí, com a Larissa Manoela, com a própria Maiza, eu acho que ela ficou... Eu acho que ela fica abaixo, né? Ela voltou... Aí tá avaliando a criança. Pô, novamente a gente vai no... Pô, e se o Hendrick, pô, decidiu o Libertador e for o melhor do mundo lá no Real Madrid? Porra, não é um debate, mano. Voltou, acho que agora pra fazer novela, né? Acho que recentemente voltou a fazer novela. Ela tem muita participação em rede social, em aplicativo de... A verdade é essa. A Mel Maia estava caminhando a passos largos pra fazer. Mas voltou a ser uma atriz agora. Ela tem muita participação em coisa tipo TikTok, essas coisas assim, mas... Eu acho que ela está abaixo da Larissa Manuela da Maiza porque a Larissa Manuela da Maiza estão num canhão menor que a SBT e ainda se sobressaíram. A Mel Maia era globo. E, porra, ainda a gente consegue ver... É abaixo do João Paulo. Como criança, ela teve um grande momento... Mas só pra constar que a parte dela é a parte prévia da novela, né? Sim, sim. Mas ela vai muito bem, então. Ela vai muito bem, mas ela é curto, né? É o Alexandre Pato. Sumiu, campeão do mundo e depois, como criança, sumiu. Cara, a Mel Maia é o Pato. Oficial. E o Pato seria a nota 2. A Mel Maia é o Alexandre Pato. Tá aí. Pô, se for pra fazer essa merda, taca logo aqui no 3 pra matar a vaga, tá ligado? Taca no 3 aqui pra gente não ter que escolher um desses aqui pra colocar em 3. Taca no 3 aqui. Pode ser a nota 3. Eu acho que ela está no nível do Jean-Paul ali. Tá, 3. Tá, 3 ali, pronto. Cara, Melody, me refresque a memória aqui, por favor. Quem é? É uma cantora... É uma funkeira. Tô curioso também. Ela é MC Melody e ela volta e meia tem treta aí que ela pega a música de Deus e o Mundo aí pra cantar, dar besteira, dar problema. Cara, agora falando sério, sem zoeira, tirando a parte da gente. Sem zoeira, claro. Tem uma crítica muito grande ao fato dela ter sido uma criança de 11, 12 anos já sexualizada desde cedo. Ah, isso é verdade. Isso é mó doideira, mano. Tô ligado, tô ligado. Isso é mó doideiraça. Mó doideiraça. Já lembrei. Que é, Melody é... Mas que era algo característico da época, né? Ela ser sexualizada pra mim e não é um bagulho que diminui a nota dela porque, como a gente disse, ela era uma criança e isso é responsabilidade dos pais dela. Ela não tem culpa nisso. Tá ligado? Ela não tem culpa nisso. Eu não acho que é... Pô, zero, um, não. Você sexualizava a criança praticamente em tudo, né? Em vários momentos. Eu não sou muito familiarizado com o trabalho da Melody porque tudo que eu leio da Melody é em treta com a Anitta, não sei o que lá, não sei o que lá, em treta com não sei quem, blá, 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 blá. É só, tipo, só caos, filho. Pra mim é nota baixa, mano. Eu acho que ela não tem culpa de muita coisa que aconteceu com ela. Como o Andy tem. Tem história. Ela tinha uns oito anos. Ela tinha uns oito anos quando começou a estourar. Aí ela perdeu até a página no Facebook por causa do conteúdo. Aí o pai, o pai era quem gerenciava a carreira e o pai foi muito atacado na época. Não lembrava disso, não. Cara, como eu falo assim... Eu acho que a Melody tem um pouco de vítima de tudo que acontece com ela. Com certeza, com certeza. Isso é verdade. Qual Jean Shearra? Isso é verdade. É por ali. Caramelo de ganho do Dom Pedro II é muito de sala, isso é muito foda. Isso é muito foda. Eu acho que o três é muito. Eu acho que ela é abaixo da minha. É, eu vou de um por causa do que é dentro do vítima. Um por causa de quê, a certeza? Porque ela é vítima assim como Jean Shearra. Eu vejo o paralelo aqui nas histórias dos dois. É, cara, existe o paralelo muito parecido. É nota um. É nota um. É nota um. É nota um. Esse aí segura por 10 ou não? Segura. Não, a gente nem precisa segurar, pô. Não? Ah, não, é. Tem que segurar. Tem o Lepé ali, né? Pois é. Tem negócio de Pelé ali na frente também. Pelé, gente, você pode achar que o Michael Jackson é 10, tudo bem. Pra mim é ou 9 ou 10. Não foge disso. Mas debate tempo. 7 no máximo? Gente, que isso? Michael Jackson é 9 ou 10. Mas que tem debate se é 10, tem, pô. Pelé ganhou um copo com 16 anos, porra. Nem que é doideraça, bravo. Segura o Michael Jackson ou segura o Pelé por 10? É. Tá. E o Neymarzinho? E o Neymarzinho, com certeza? O que que a gente faz com o Neymar? Pelo menos 9. Pelo menos 9 não, né? 9. Cara, o Neymar, criança, é porque... O que que é criança? Ele no Santos, era criança? Até quando que a gente tá julgando aqui? É, acho que... Eu acho que até é estourado o profissional. Um 8 pro Neymar também é aceitável, tá ligado? Mas é que, pô, pra mim o Justin Bieber não era pra ter desse... É, mas é 7. Em 2010 ele tinha quantos? O 2010, ele é 9 e 2, ele tinha 18. É o ano de 18. É quando ele ganha a Copa do Brasil no Santos, ganha o estadual. É, então, eu nunca... Ele foi um fenômeno no ovo, mas assim, eu não... Eu mirando ali as outras notas, eu não consigo colocar o Neymar no mesmo patamar do que o Justin Bieber. Também não consigo. Isso aí eu tô com você. Mas por isso que pra mim o Justin Bieber devia tá no nódio. Mas tá, vambora. Como criança. É, como criança. O Justin Bieber já caiu do sete. E aí vai botar o Neymar lá com a Arya Stark e com a Larissa Manoela. Estália. Isso que é foda, mano. O Neymar já entrou no lugar da Larissa Manoela do sete. Eu acho que... É, o Neymar é a nota 6. Vai botar o Neymar com o Balão Mágico. Vai botar o Neymar com o Balão Mágico. Não, eu acho que... Caralho, moleque. É, o ponto aí... É, o ponto aí é que o Neymar foi apresentado. Pô, vocês vão botar a Larissa Manoela na frente do Neymar. Pô, é... Cara, eu tô com vontade de morrer assistindo isso aqui com todo respeito. Desculpa. Jesus, eu amo a vida que você me dá todos os dias, tá ligado? Perdão. Mas é muito difícil assistir o que tá acontecendo aqui. Já vou cravar pra vocês, tá? Vai dar merda aqui. Que tem Michael Jackson, Neymar, Pelé, Raíssa Leal e Saino Júnior. Pra mim, a disputa do Neymar pra subir nota aí é com o Maísa. Maísa? É que a Maísa era muito brava. E a Maizinha, eu acho que tá... O Pseudo se enrolou com esse negócio de três por nota aí. Pô, pra mim era muito fácil só trocar pela Larissa Manoela. Mas vocês estão querendo dificultar o que é fácil, pô. Vocês estão querendo... Talvez eu esteja compadecido com a Larissa Manoela. É, o Neymar é maior... Caralho, mas o Neymar é maior que o Balão Mágico, né? Depois de vocês? É isso que é a minha pergunta. O Neymar criança, ele... Porra, gente, o Balão Mágico não era um bagulho fantástico? Que tocava em todo lugar? Certeza que foi bem. Era. Certeza que foi bem. Porra, gente. Talvez o Dadinho esteja exagerado, talvez, até. Porque o Balão Mágico marcou a geração, pô. Gente, que isso? O Dadinho, o filme Cidade de Deus, foi um sucesso mundial, cara. Mas ele é metade do filme, pô. Mas ele é, ele é 30%. Irmãozão, ele podia fazer uma cena. Caralho, não é possível isso, cara. Foi um sucesso mundial, cara. Mas ele é metade do filme, pô. Mas ele é, ele é 30% do filme. O Dadinho vai tomar distraído. E ele é maldoso, hein? E ele é maldoso, ele vai perseguir. Caralho, gente, vocês estão muito doidos, cara. O Neymar, até os 17, ele ganhou a Libertadores que ele ganha. 18. É depois, é depois. 19, né? É verdade. É até os 17 ele fez ali, ganhou uma Copa do Brasil, beleza, fé, pô. Então vocês vão botar o Neymar no 6, é isso? Caralho. Que que o Neymar... Fuda-se, fuda-se. É. Fala mais nada. Eu acho que o Neymar, o Neymarzinho é 6. Segura o Pelé pro 10. Segura. Pô, Raíssa Leal, medalhista olímpica. Meu Deus do céu. Raíssa Leal é 9, certo? Ela é 9, é 9. A Raíssa Leal, por culpa dela, eu descobri a pior personalidade que eu tenho. Acordar às 2 da manhã pra torcer para as japonesas, que eu não faço ideia de quem sejam, caírem de cara no chão de uma altura de 10 metros. Você é caso perdi. Não, 10 metros não. Não, sei lá, só exagerei. Você não vem pra ser. Pô, é sacanagem, pô. Dito isso, obrigado, Raíssa Leal, pelo que fez por mim. Raíssa Leal é 9. 9zão bonitão? 9. Pô, 9zão. Pô, ela com 14 anos já brinca, medalhista olímpica, campeã mundial. E vivendo, nascendo e vivendo num país que não incentiva tanto assim os seus atletas, né? Os seus jovens atletas. É, logo depois, logo depois que ela ganha a medalha, tem algumas matérias falando que a procura por mulheres fazendo aula de skate, aumentou 400%. Inspiradora, né? Ela mudou uma geração, cara. É, exatamente. Super inspiradora, verdade. Aí vou além, ela é... E tipo assim, eu acho, e ela vai se confirmar, e ela continuou ganhando títulos, ainda criança. É, continuou ganhando títulos, né? É, eu não sei o nome lá, acho que é SR, né? Vamos analisar essa criança muito conhecida, Sandy Júnior. E aí? Ah, é o 8. Pra mim é o 8. Super famosa, criança. Pra mim é nota 8. Deiante do que tá aí, é 8. Ó, vai embaralhar tudo, hein? Vai dar merda. Por quê? Vai dar merda. Acho que você comeria a bunda deles no argumento? Pô, provavelmente eu seria ridicularizado. Eu tô com a consciência leve de que eu tô seguindo o meu coração aqui o tempo todo, vida dignamente, filho. Porque, mano, se eu tô discordando tanto, eu acho que, pô, eles iam me tirar pro cara que tá ali pra ser o contraponto. Mas eu tô discordando de quase tudo, desculpa, gente. No 9? Não, ele pode. Não pode. Não pode, gente. Ele não pode estar acima do Justin Bieber. É claro. É Sandy Júnior e Justin Bieber não é a nossa. E também não pode, porque você tem Michael Jackson e Pelé, um dos dois vai ser 9. Então é por isso que eu falei que vai embaralhar, porque eu acho que, então, a Fadinha... E eu vou te falar, eu avisei tem uns 7 minutos, 6 minutos de vídeo, que eles iam fazer merda, e eu ia chegar aqui, ia ter que pegar um pica desse e jogar no 5 e no 4, que eles estão fazendo merda. Mas tá tudo bem. Vambora. Vamos lá. Pô, eu não sei, mano. Não sei. Entre a Fadinha e o Mago e o Harry Potter. Gente, Sandy Júnior... É da inteira, pô. Sandy Júnior é o que era o Balão Mágico, só que vê... Mais ainda. Pô, mas e o Justin Bieber, mano? Não dá pra... Gente, o Sandy Júnior fez uma turnê ano passado. Se o Justin Bieber fizer isso, também vai vender, pô. Se o Justin Bieber não lança mais nenhuma música, lança só Baby, e faz uma turnê em 2072, é isso. São uns argumentos que, tipo assim, fazem sentido, mas que quando vocês levam pra as pessoas que a gente tá concorrendo, perdeu o peso, pô. Tá ligado? Perdeu o peso, mano. É incrível, assim, muito depois do auge, muito depois do auge, Sandy Júnior ainda... A dupla Sandy Júnior, enquanto criança, ela era maior do que o Justin Bieber? Acho que não. Acho que não. Também acho que não. Pô, o Justin Bieber ganhou o mundo, pô. O Justin Bieber ganhou o mundo. A Fadinha vai de ralo a muito... Gente, que isso, cara? Pô, na moral, eu desceria o Harry Potter. Eu amo ela, eu amo a Fadinha. Que isso? Ai! Não, Harry Potter não dá. Que isso? Eu desceria... Ele ganhou o... Qual que era o Mago foda do Harry Potter? Não era ele, era o Dumbledore. Ah, é? O nome do filme é Dumbledore. Não, é só... O Harry Potter, ele ganhou porque ele morreu duas vezes, pô. Ele é o Mario. Caralho! Toda hora ele tem uma vida nova... O nome do Mago foda é o Harry Potter. Deixa eu falar. Você é de Sonserina, né? O maior aliado do Harry Potter é o roteiro, pô. Porque toda hora vem a porra de uma Fênix que se salva, vem a porra de um outro Mago mais foda que se salva. Ele não ganha. Ele não ganha. A Fadinha tem que ganhar sozinho, pô. A Fadinha, se não é ela, com um skate na mão, sem sem... É o objetivo do governo. Sai do fake, Draco Malfoy! Eu sei que é você! Fora! Fora Harry Potter! Fora Harry Potter! Eu vou da dupla Sandy e Júnior no oito e não se fala mais nisso. Não, se tiver que ir pro nove, cai o Harry Potter. Não, o Harry Potter não cai. O Harry Potter não cai, gente. O Jorge vai decidir. O Jorge vai decidir. Porque o P certeza quer que caia a Raíssa. Eu quero que caia o Sandy e Júnior, a dupla e o Harry Potter. Eu quero muito mais coisa. Eu queria que caísse o Dadinho pro seis, a Larissa... O Dadinho pro cinco, a Larissa Manoela pro seis. Dadinho pro cinco. Fecha a boca, cara. Por favor, eu te amo. Eu não quero te odiar. Eu te amo. Eu não quero odiar você. Por favor, para de falar, cara. Para de falar. Você tá percebendo o que você está falando, cara? Caralho, mano. Você encaixa o Sandy e Júnior no sete, mas eu tô querendo coisa demais. Eu já vi que eu quero o Mário Alberto. Então você botou comigo. Porque pra você, eu quero o Sandy e Júnior na oito. Eu quero o Sandy e Júnior na sete, mas até fecho... A Raíssa não desce. Eu prefiro que caia o Sandy e Júnior. É, exatamente. Vamos dar o anel. Dá o anel e fica o dedo. Vamos dar o anel. Perfeito. Era o que precisava. Era o que precisava pra fechar o vídeo. O Sandy e Júnior na sete, mas até fecho... Não, não. A Raíssa não desce. Eu prefiro que caia o Sandy e Júnior. É, exatamente. Vamos dar o anel. Eu não quero. Eu vou dar o anel e fica o dedo. Vamos dar o anel e fica o dedo. Vamos dar o anel. Pô, Jorge. Caralho, Jorge. A gente tá no de solo, Jorge. Não me chama, né? Não me chama pra essa, não. O Jorge, aqui é o de solo, mano. É, me fudir. A verdade é. Ele conseguiu soltar a aspa, vamos dar o anel, mano. No meio do programa. É isso. É verdade, é. Caralho. Eu me fudir. A gente não tá entre a gente. Eu só ia dizer o seguinte. Eu só ia dizer o seguinte. Na onda de dar os anéis e ficar com os dedos, eu aceitaria Sandy e Júnior na nota 8 junto com o Justin Bieber. Se eu tiver que dar o anel pelo Sandy e Júnior, não é de jeito nenhum. Mas ainda acho um equívoco com o Sandy e Júnior junto com o Justin Bieber, porque eles não tiveram o mesmo tamanho, gente. Gente, a Raíssa Leal está lá de maluca. Diz que, Fadinha, Fadinha, eu te amo. Pronto, já foi. Mas a Raíssa Leal não é maluca o Justin Bieber. Assunto superado. Só que a proposta que o Jorge fez é o não compactu. Se eu tiver que dar o anel pra salvar o Sandy e Júnior, eu fico... Você nunca dos seus oito anos de casamento deu o anel pra ficar com o dedo? Que que é isso, João, gente? Muito cuidado. Muito cuidado. Caralho. O João já maldiçoou o bagulho, cara. É, foi ele. Vamos lá. Foi ele marcante. Ai, meu Deus. A espinada na história do Dissola 10 vai superar isso aqui. Cara, que momento. Que momento. Que momento. Que momento. Eu não estou satisfeito com o Sandy e Júnior junto com o Justin Bieber. Acreditável. Eu acho que nós ainda vamos... Tutankamon, moleque. Tutankamon! Não, e a parada durou pouco, né? Durou pouco porque ele morreu cedo, né? Foi um faraó da 18ª dinastia durante o período da história egípcia conhecida como Império Novo. Olha aí. Desde a descoberta de sua tumba foi referido colocamente como o Rei Tucci. Uma merda. É que ele é faraó com... Não, ele durou pouco tempo, é? Ele é faraó com 8 anos. Ele morreu com 19, se não me engano. Ele durou, acho que ficou 9 anos no carro, 11 anos no carro. Tá, e os feitos relevantes? E pra época dele, não. E pra época dele era bastante, né? Não, mas assim, ele é... Ele, porra, imagino que ele não conquistou o poder com 10 anos, né? Alguém falou assim, filho, vai lá. Não, e o que ele deixou? Qual era o legal? Não foi ele que construiu pirâmide? Não foi ele que construiu esfinge? Quais os feitos relevantes? Não, não me sou assim, acabou. Ele subiu ao trono em 1333 a.C. com a idade de 9 ou 10 anos. Aí, viu? Foi back. Só pode ser o zero, né? Tem um negócio... Que a verdade é que o Dom Pedro, tudo é o mesmo caminho. É, e tem um negócio igual o José Bonifácio. Desde a sua idade, o rei provavelmente tinha conselheiros muito poderosos. Presumivelmente, o general Roremeb. Benjamim, general Benjamim. Grão-vizir, grão-vizir e... Olha aí, a bobeirinha, olha a bobeirinha. Grão-vizir, grão-vizir e... enfim. General Benjamim. E o Roremeb registrou o rei. Não perdendo tempo, gente. Nota 1. Nota 1. Pode botar 2 na 0 nessa vez? Não, não pode, né? Bota 2 na 0. Não pode, não pode. Então, vai o seguinte. Sobe o Jean Xera e a Melody pro 2 e bota o Tutu aí pra 1 sozinho. Pronto. Agora a briga pela nota 10. Eu tenho um argumento que eu já usei nesse programa, mas eu preciso reutilizá-lo aqui. A longevidade dentro da infância. O Pelé ganha uma Copa do Mundo, ele tem ali 17, 16 pra 17 anos. O Michael Jackson, desde os 7 anos, ele é foda. Vai matar o debate por causa dessa porra de novo. Caralho, o futebol não permite que com 12 anos você esteja... Pô, que isso, mano? Vai matar de novo por causa dessa porra. Ah, caralho. Ele já domina, pô, parada de sucesso com o AC. Como é que era? Jackson 5. Aí o Pelé... Tipo assim, Michael Jackson é foda, tá? Michael Jackson é foda, tá? Se ficar em 10 aqui não vai ser nenhum absurdo. Pra mim é... Eu justamente falei. Tem o debate. Pelé e Michael Jackson tem o debate. Mas porra, se ficar nessa de... Ah, mas esse aqui com 10 anos tava... Pô, mano. Acabou. Então acaba. Então acaba. Tira todo jogador de futebol. Tira todos. Todos. Não pode a categoria jogador de futebol aqui. Não existe, gente. Jogador de futebol com 10 anos. Jogador de futebol com 9 anos, cara. Se o Pelé com 9 anos vai pra dentro do zagueiro Paulão... O Paulão joga ele de São Januário lá no Maracanã, cara. Porra, gente. Não é assim, cara. Inclusive vira a música que o Pelé canta depois. É... Então, como longevidade dentro da infância, é Michael Jackson. Agora que eu entendi. Eu tô com o raciocínio rápido, igual do Kiko, pra entender as piadas. O Pelé, quando ele surge lá, surge com... Ele é campeão do mundo com 17, mas ele tá no Santos desde 16, né? Jogando profissionalmente, já fazendo gol pra caramba. Antes disso, acho que talvez pelo impacto do que fez como criança, o do Michael Jackson seja maior. Mas pelo que ele fez do impacto de notícia, eu acho que o Pelé é maior, né? É que o Michael Jackson dominou o mundo dos 11 aos 18. O Pelé dominou o mundo com 17. É bem difícil essa avaliação. Bem difícil. Mas ele dominou o mundo numa coisa que era muito mais... Ele... Ele... Pô, ele joga uma Copa do Mundo e ele faz um gol nas quartas, dois nas... É... Um gol nas quartas, três na semi e dois na final. Porra, se um centroavante do Brasil hoje faz dois gols na Copa, a gente tá imitando pombo. Na Copa inteira. As quartas, dois nas... É... Um gol nas quartas, três na semi e dois na final. Na Copa do Mundo com 17 anos. E quando o chapéu e fazendo a base. É isso. É isso. Um gol de chapéu que ele deve... Ele deve ter... Ele deve ter morrido com as chuteiras do cara do país de... Ele deve ter morrido com a trava da chuteira do cara do país de galho na coxa dele. É, foi... Porque ele tem 17 anos, dá um balão, o cara entra com a trava na chuteira, na coxa dele. Cara, é porque... Eu acho que o que o Pelé fez é maior e mais difícil, eu acho. Eu acho que, querendo ou não, os jogadores de futebol nessa dinâmica aqui, eles se fodem um pouco porque é muito... Não dá pra você ser mais novo do que já é, entendeu? É, exatamente. Tem um mínimo ali. É, é. Você compete contra adultos. Por exemplo, o Odegaard, o Odegaard jogou na seleção principal da Noruega com 15 anos de idade. Mas mesmo assim, 15, 15 pra 18, né? Você tem 3 anos úteis, vamos dizer assim, jogando futebol no primeiro nível. O Michael Jackson, ou a Maísa, a Maísa começou o quê? Com 4 anos de idade, 3 anos? É, por aí, 4, 5. Então assim, tem essa desvantagem, né? E o Michael Jackson superou uma... Fala aí, fala aí, certeza. É porque o Michael Jackson também é muito bizarro, porque com ele tinha 10 anos de idade, ele fazia uma parada que o adulto de 40 achava foda. É. Essa que é foda, entendeu? E o Michael Jackson venceu a concorrência aí. E ele ganhou. E um pai que tinha lá as suas complexidades, né? Pra dizer o mínimo, né? Suas excentricidades. Pô, eu sou muito foda. Cara, assim, é porque o Pelé, ele acabou virando sinônimo de êxito, de topo. Ah, é verdade. Ah, quem é o Pelé da música? Quem é o Pelé, porra, do cinema. Mas não como criança, né? Isso depois dele ser tricampião mundial e etc. É, mas uma parte disso é construída na adolescência, no final da adolescência, né? Com 17, com 17, com 17, com 18. É que a gente tá vendo dois reis, né? É o rei do futebol e o rei do pop, mano. É a moda dele. É que ele não tinha esse reconhecimento enquanto criança, né? E o Michael Jackson já tinha... O Michael Jackson já tinha uma coisa muito grande. É, mas também tem um negócio que os dois... É um fenômeno do que... Não que faltasse reconhecimento, mas reconhecimento como o maior, né? Como o maior. O Wallace é o Michael Jackson. Certeza, você quer pensar, o VSR é o Pelé. Caralho, moleque. E você já tem voto? Eu tenho voto. Não, mas acho que o... É, certeza... Eu acho que eu sou... Eu sou... Eu sou o Pelé, mano. Porque tem um fator também, é que antes do Pelé, no que ele fez aqui, não existia outra pessoa. Ele foi o primeiro. O Michael Jackson não foi o primeiro a criar essa artista. O Pelé foi o primeiro craque absoluto. Primeiro adolescente. Primeira copa do mundo. Primeiro adolescente. A fazer o que ele fez nesse palco. Porque ele não tinha primeiro a protagonizar vários lances que foram repetidos depois do futebol. Sim. Ele fez algo que, pô, não tinha precedente. É, né. E tu pega, por exemplo, vídeos de... O que o Messi faz hoje em dia, o Cristiano, o Neymar, o Pelé fazia em 1958. O vídeo que viralizou muito no passado. Ele foi o primeiro jogador adolescente no Brasil a virar um herói nacional. É, é, é. Não, eu acho completamente justaço. Logicamente, isso aqui tem um viés pra nossa realidade. Se o... Se o... Zero to ten. Zero to ten nos Estados Unidos, poderia ser o Pelé. Cara, mas o problema é deles também. O problema é deles. Mas o que eu falo? Eu acho que dos jogadores, o Pelé é o único que talvez, talvez, conseguisse fazer isso aí. Pode ser. O canal deles é foda, o quadro é muito foda. Tipo assim, pô, com certeza eu vou estar assistindo nas lives aqui. Me inscrevi até. Vou estar assistindo nas lives, ponto. Tá ligado? Não sei se a rapaziada gosta ou não. É claro que a gente reclama, tal, da colocação. Mas, pô, vamos colocar aqui que é uma hora e dez de vídeo. Mas o comentário, a gente ficou praticamente duas horas aí se entretendo, tá ligado? Então, pô, gera um debate, gera um conteúdo, gera uma reflexão. Eu acho que é um bagulho muito maneiro que, pô, provavelmente eu vou começar a reagir nas lives. Mas, volto a dizer, eu discordo veementemente de muita coisa que a gente viu aqui, tá ligado?